Moçada! Galera, pra quem não me conhece, meu nome é Neném, pra quem conhece, aquele abraço. E, olha aí, ó. A Jepe tinha falado, né, que ia tirar a primeira remessa. Olha como é que eles estão aí, ó. Tudo se bulindo. Ó, chinesinha. Agora, bonitinha foi uma que saiu aqui, rapaz. Uma pretinha, bem aqui. Olha ali, ó. Ó, tá vendo? Essa daqui, ó, é show. Ó, chinesinha aqui, meu dedo, ó. Ó, ó, ó. Então, a gente vai começar a tirar agora, moçada. Eu vou apagar ali. E a gente vai tirar ligeiro. Porque, assim, ó. Eu tinha colocado lá aqueles ovos, né, de Bob White. Só que os de Bob White, ele vai demorar mais. Então, a gente vai tirar essa primeira remessa, né, dos que eu coloquei primeiro. Aí, como eles vão demorar mais, eu tava só colocando o ovo aí até... Até que chegue num dia que vai, pelo menos, igualhar com o dia que eles vão sair. Então, a gente vai começar a tirar logo os que saíram, né. Eu costumo tirar, moçada, com uns de 20 a 24 horas. Não tem perigo nenhum. Agora já tá até passando, então eu vou tirar logo essa primeira remessa aqui. E com cuidado, porque senão eles caem embaixo aqui, ó. Alguns já vão até cair por conta própria, ó. Ó, ó. Ó. Chinesinha, ó. Essas chinesinhas são muito minúsculas, cara. Tem que ter cuidado com elas. Aí, ó. Cara, essa aqui tá muito bonita. Muito bonita mesmo essa aqui, ó. Vou mostrar essa pretinha aqui, ó. Ó. Muito bonitinha ela. Tem uma carinha como se fosse uma tucheira, ó. Aqui são gigantes. Mais chinesas. Essas chinesinhas... Ó, essa daqui, ó. Essas chinesinhas aqui, ó. Tem cinza também, ó. Fica muito bonita essas aqui, ó. Essas chinesinhas aqui, galera, pra quem acompanha, né, o canal... Já foi daquelas que Paulo nos deu, né, os ovos. E aí, a gente conseguiu reproduzir. E aqui já é das novinhas, ó. Eu conheço pelo tamanho dela. Ó a outra aqui bonitinha, ó. Muito bonita essa aqui, ó. Ela parece uma tucheirazinha. Carinha branca, ó. Vamos botar lá. Primeira remessazinha. O cenáriozinho já tá armado, ó. Eu coloquei uma lâmpada halógena de 42 e uma florescente de 25. Aqui tá numa caixa, né, e essa caixa aqui, ela retém o calor. Então, não vai ter perigo. Eu coloco água com açúcar ali, ó. E aqui a ração. Essa ração aqui eu coloco a pré-forte. Então, vamos ver se eu consigo contar aqui, né. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, quatorze, quinze, dezesseis. E olha o tanto de chinesinha, ó. Cara, essa chinesinha aqui eu sou fã, viu. Aqui tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez chinesinhas, ó. Vamos botar agora aqui no pinteiro, né. Tá com cuidado. Apesar que elas são bem resistentes, eu coloco com muito cuidado aqui, ó. Tá com cuidado. E vamos pra próxima. Rapaz, quem tá contando aí, Pelo amor de Deus, me orienta aí nos comentários, viu. Porque eu me perdi nas contas. Eu me perdi nas contas. Toda vida eu me perdi. Eu me empolgo demais com as codornas. E aí eu me perdi nas contas lá. Sei que tinha dez chinesas, né. Gigante, eu me perdi mesmo. Ó, outra aqui, ó. Onze. Tem que ser ligeiro também, pra não perder a umidade da chocadeira, né. Doze, ó. Pronto. Doze chinesinhas eu sei que tem aqui, né. Agora na gigante, eu me perdi. Me perdi na contagem da gigante. E a gente bota mais rancada. Piadozinho da chinesa é diferente também, ó. Agora a gente vai aguardar, moçada. Por esses... Bob White. A gente vai aguardar agora por esses aqui, ó. A expectativa do momento é... É a Bob White. Essa dali, ó. Vou tirar mais esse daqui, que tá espertinho, ó. Esse pintão aqui... Ele tá normal. Normal. Então eu vou tirar ele também. Pronto. Esse aqui tem dois chinesinhas. E na gigante aí, quem acompanhou, né. Eu acho que não deu pra acompanhar não, mas... Desculpa aí, moçada. Não deu pra acompanhar não. Eu fico empolgado com as codornas, aí não dá tempo eu contar. Pronto. 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 O bom da caixa é isso, ó. Porque ela... Ela não... Não deixa que o... Que a camada de vento entra aqui, né. Tá. A gente deixa mais ou menos aqui, ó. Se eu ver que eles estão se aglomerando debaixo da lâmpada... Eu fecho mais. Mas eu acho que não vai ter necessidade, não. Aqui a gente tá dentro de um quarto. E aí... Galera... Agora vamos aguardar a próxima remessa aqui, ó. Com certeza hoje vai fazer... Hoje faz 17 dias, né. Isso começará a nascer com o 16. E aí, se Deus quiser, a gente vai ter uma boa eclosão aqui. Eu vou estar registrando e colocando aqui pra gente ver, beleza? Então, desde já, der aquele joinha aí pra ajudar a gente. Se inscreva no canal. Tamo junto e fique com Deus.